É o Bispo Newton? Oi, Bispo. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia. A filha dela, né? E como é que está? Eu estou bem, graças a Deus. E ela? Como está ela? Ela está bem. Eu voltei para casa, né? Então, agora ela está... Ah, você voltou? Eu voltei. Eu era a filha que estava desaparecida. Poxa, é verdade. Poxa, que maravilha. Poxa. E ela, cadê ela? Agora ela está no céu, né? Poxa, que maravilha. Poxa, depois eu quero orar por você, tá? Tá bom, quero sim. Tá. Olá, olá. Olá, dona Creuza. Tudo bem? Tudo bem. É o Bispo, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que a senhora está? Está feliz? Muito. A filha voltou, né? Ah, depois de um ano, um ano e meio na luta. Está vendo? Por isso que não pode parar o tratamento. Olha como Deus é fiel. Sim. Amém. Amém. Poxa, estou feliz. Dá para pegar aí um copo de água? Eu vou abençoar para vocês duas tomarem, tá? Sim. Pega lá. Ela está sentindo dor aonde? É uma dor na barriga. Ah, então... Eu penso que é falta também. Não, não, não. Ela não vai usar mais. Vamos amarrar isso aí. Está amarrado. Não, já está amarrado. Tá. Não vai. Então, quer deixar... Deixa... Ela pegou o copo com água? Pegou. Está aqui. Deixa eu falar com ela. Ah, não. Pois não. Você está com o copo com água? Estou sim. Qual é o seu nome? Eu sou a Michelle. Michelle, fecha os olhos. Repete assim com o bispo. Meu Deus. Meu Deus. O Senhor. O Senhor. É a minha força. É a minha força. A força do meu pensamento. A força do meu pensamento. E eu creio. E eu creio. Que a partir de hoje. Que a partir de hoje. A tua força. A tua força. Entra dentro de mim. Entra dentro de mim. Arranca do meu corpo. Arranca do meu corpo. Todo desejo. Todo desejo. Toda obstinência. Toda obstinência. Toda fissura. Toda fissura. Seja arrancada. Seja arrancada. Da minha mente. Da minha mente. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Depender do vício. Depender do vício. Porque o meu Senhor Jesus. Porque o meu Senhor Jesus. É a minha fortaleza. É a minha fortaleza. Meu pai. O meu pai. Quando eu beber desta água. Quando eu beber desta água. Toda tristeza. Toda tristeza. Toda dor de estômago. Toda dor de estômago. Vai desaparecer. Vai desaparecer. Fala comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala saia. Saia. Amém. Beba da água agora. Pode beber. Vou beber. Bebeu? Bebi. Como é que você está se sentindo agora? Estou me sentindo bem. Está bem? Estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Aperta aí a barriga agora. Aperta. Nossa. Realmente eu estava com crise. Estou me sentindo médico. Hoje eu estava com gás. Aham. Realmente. Não chora. Michele, não chora. Deus é contigo, Michele. Deus permitiu a gente ligar para você nesta manhã de terça-feira para mostrar para você que você não está sozinha. Estou me sentindo. Está certo? Estou me sentindo. Vem aí. Pega. Espera aí. Vem aqui. Isso. Chama a mamãe. Peguei. Nós abençoamos você, Michele, e a sua mãe, Dona Cleusa. E que tenham paz. Tenham a bênção de Deus. A força de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso marcar para me conversar com você no domingo? Pode. Pode sim. Então tá bom. Então domingo você chega mais ou menos que hora aqui? Três e três. Três e três. Uhum. Chegamos então. O senhor está falhando? Sim. A partir das doze e quarenta e cinco eu começo a atender e vou até as três horas. Então pode marcar as doze e quarenta e cinco. Tá. Eu vou estar te esperando, tá? Tá bom, então. Te ajudei? Com certeza. Olha, Deus é contigo e nós acreditamos em você. Amém. Muito obrigada. Dá um abraço na tua mãe, tá? Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Amém. Tenha um bom dia. Igual. Muito obrigado. Olha aí que maravilha. A mãe lutando. A filha estava desaparecida um ano e meio. E nós ligamos aqui para a senhora Cleusa para saber. E olha aí o que Deus fez. A filha voltou para casa. Você mesmo ouviu aí. já deixou, ainda que ela tem vontade, mas acabou. Ela não quer mais. E domingo vai estar aqui no tratamento. Se você obedecer a ordem da disciplina que tem nesse tratamento, a sua vida vai mudar. E esse domingo vamos fazer a unção da força do pensamento. Traz a família. Você que está aí afastado do tratamento, é hora de você voltar. É o último domingo do mês de agosto. Vamos entrar o mês de setembro com toda a força. Esquece o que ficou para trás. Olhe para frente. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses. E se você ficar olhando para os meses que se passou, você nunca vai avançar. Domingo, a força do pensamento. Avenida Jundias, 1800, Zona Sul de São Paulo.